Bom dia pessoal, então, como eu falei ontem, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as falanges de Ogon. Então, a falange de hoje que nós vamos falar é a falange de Ogon matinata. Alguns falam matinada, mas a pronúncia correta é matinata, ok? A gente pode dizer que essa é a linha que tem a maior pureza dentro dessas falanges de Ogon. É a linha mais pura da linha de Ogon, porque não tem cruzamentos, uma linha mais pura de Ogon. E por que não tem cruzamentos? Porque ela responde a égide de Oxalá. Então, essa linha defende a região de colinas altas e floridas, assim como a linha de Oxalá recebe verendas nesses locais. Dificilmente a falange de Ogon matinata, você vê incorporações de um Ogon matinata. É difícil porque é uma incorporação mais difícil de acontecer. A ligação entre ela e o médium tem que ser muito fechada, muito intensa. Então, é uma incorporação um pouco mais difícil. Então, pode-se dizer que são incorporações raras. Segundo estudos que a gente faz nessa linha, a cor é branco e vermelho, predominando o branco. Como eu já falei, recebe as oferendas nas colinas e em costas floridas e altas. Bem, eu queria também a opinião de vocês, se a gente continua fazendo esses vídeos sobre Ogon essa semana, ou então a gente volta a fazer vídeos sobre exercícios de meditação e outras práticas. E aí, então, eu vou deixar isso para vocês. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Meu Ogon para quem é de Ogon, meu Saravá para quem é de Saravá, meu Motumbá, Mokuyu, Kolofé, Axé, meu Namastê, Ogunê, Patakori, Orixá, Saravá Ogon.